Vamos fingir que deu tudo certo aqui, que não deu problema nenhum na configuração do jogo, na configuração do volante, na configuração do pedal, na configuração da câmera, que eu não achava minhas luvas. Vamos fingir que eu não tô a uma hora tentando configurar esse jogo aqui pra fazer essa gravação. Porque, meus queridos, estamos em Mollsport, no Canadá, a pista canadense mais legal que existe. Eu lembro de disputas épicas da NASCAR Truck, aqui, quando a categoria americana corria nessa pista. E estamos com o carrinho S800 RSS, RSR, da Honda. E vamos falando um pouquinho sobre ele durante a corrida. São sete voltinhas, Mollsport Park, no Canadá, 100% de dificuldade. Vambora! Coisa linda! Coisa linda! Largamos! Calma! Ó! Sabia que ele ia fechar! O carro é bem mole, ele vai apoiar bastante na hora de fazer curva. Ainda mais que essa pista de Mollsport, aqui, tem algumas curvas de raio bastante altas, ó. Opa, meu amigo! Peneu frio também não ajuda. Tanto a pista quanto o conteúdo são desenvolvidos pela comunidade, então dá pra baixar gratuitamente no Race Department. Vou deixar o link pra ambos. Nossa! Essa freada é bem brusca. Aqui a gente deixa o carro usar a marcha bem alto, deixar o giro bem alto, porque é motor 1.0 esse aqui só. São 160 cavalinhos de potência, aqui, de mais ou menos 180 km por hora de velocidade máxima. Então, se a gente não deixar, ô meu amigo, se a gente não deixar o giro lá em cima, eu perco todo o momento do carro, da velocidade do carro. Ele não vai ter força pra recuperar. De modo geral, ele é um carro bastante na mão, mas como o centro de gravidade dele é alto, tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente na entrada de curva. Olha, para deixar ele bem mais estável. E evitar movimentos muito bruscos, muito brusco. O som está muito legal. Eu não sei quantos FPS eu estou aqui, porque pelo... pelo óculos não dá pra ver, mas parece que está bem tranquilo. Essa, sem dúvida, é a parte mais difícil do traçado. Porque você faz uma curva... Começa em descida, depois é uma parte em subida para o outro lado. Você tem que manter o carro equilibrado ali, é muito difícil. Por mais que esse carro seja lento, ele tem um centro de gravidade, como eu disse, muito alto. Cadê? Então... Ai, passei reto! Então, se você não tomar cuidado... Acaba desequilibrando. Como vocês devem estar vendo, esse aqui é um carro que dirige do lado direito. É comum no Japão, não é tão incomum assim, embora não seja predominantemente que nem na Inglaterra. Ou é, não sei. Mas o carro japonês costuma ter sim. O volante do lado direito, e aí confunde um pouco as coisas aqui, principalmente na noção de espaço desse lado aqui. Opa! Nossa! Fica com pouca iluminação, né? Fica com pouca iluminação, né? Fica com pouca iluminação e aproveitar essa reta aqui um pouco mais. Só que... Essa é a teoria. Na prática, a gente sabe que o turco não... Não costuma seguir muito. Então... Desculpa aí. Trocando de marcha mais ou menos nos 10 mil giros. Que delícia de pilotar a cara, mano. Vamos lá. junto. Lado a lado. Muito bom! Fica aí! Muito bom! Fica aí! Uh! Oh! Passei? Passei! Vamos nesse aqui também! Muito bom! Delícia, cara! Oh, acertão! Tudo redondo nesse simulador! Impressionante! A posição do piloto aqui está meio esquisita. Como eu acho que poucas pessoas, proporcionalmente, correm com o Rift, eles não costumam se importar muito com a modelagem dos pilotos. Aí fica tudo meio torto. Opa! Não é Drift não, Turco. Errei um pouquinho ali. Essa vai ser a quinta volta. Estou dozando um pouquinho do motor. Que delícia, cara! Que delícia, cara! Até as pinturas dos carros são bonitas. Muito bem feito esse mod. Está na versão 2.0. Estou dozando! Estou dozando. Eu estou dozando! Está na versão 2.0. Está na versão 2.0. Estou dozando. Estou dozando. Vamos até a 4ª marcha, vamos ver. Foi pra fora o meninão. E tome ponto-ataco. Aqui a gente mantém a 3ª. E vambora. Muito delícia, cara. 4ª marcha. Com o tapaco de novo. Curva em descida. Tomar cuidado pro carro não sair de frente. Mas aqui não tem problema, porque... É muito macio. A curva de raio mais largo. De mão esporte. Toma um X aí, meu amigão. Segura esse X aí. Opa! Devolveu. Vai ser lado a lado de novo. Espalhei. Animal, cara. Quando você acha o ponto da dificuldade da inteligência artificial, fica sensacional. Calma. Joguei pra fora. Desculpa aí. Não tem retrovisor desse lado. Acho que foi na frente. Não, tá aqui do meu lado ainda. Meu Deus. Olha ele aqui. Que filha da mãe. Ligou um turbo agora, cara. Não vem espalhando não. Fica na sua, Emily, não. Ah, segura. Opa! Última volta. Fiz em quarta marcha agora. O barulhinho que a suspensão faz é animal, cara. O cuidado que as pessoas colocam nesses conteúdos é sensacional. Só que em Nerds Life deve ser lindo, hein? Quem sabe? Preciso ressuscitar o turco contra a Nerds Life pra... Colocar esses carros na pista. Patrocínio da ZF ali. Trabalhei na ZF um tempo já. Na divisão Saks da planta de Araraquara. Muito tempo atrás. O estagiário lá. Última volta. Tá sensacional, cara. Todos os dois conteúdos experimentados aqui. Tanto o Monsport quanto o Honda SRS aqui. S800. RSR. Estão lindos. Será que tem mais uma ultrapassagem? Difícil, hein? Segura, meu amigo. Animal, animal, animal. Não tem nem palavras. Caramba, cara. Às vezes a gente coloca um videozinho só pra experimentar e... Ah, vamos gravar. Só pra gravar mesmo. E é uma corrida sensacional que a gente consegue fazer aqui pra se divertir. Sensacional, cara. Sensacional. O carro é delicioso. Ele é fácil de... Eu acho que eu tava gritando aqui. Meu namorado tá bravo. Eu tô sem retorno do fone. Eu tava usando o fonezinho do óculos. Porque dá mais... Dá mais ambientação. É... Sensacional. O carro é tranquilo de pilotar. Então, quem é ruim como eu consegue se divertir tranquilamente com ele. A pista é deliciosa. Ela foi feita pra esse tipo de carro aqui, na minha opinião. Porque ela não tem muita curva travada. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa que em alguns momentos você aproveite o momento da rotação do motor ali. Pra conseguir mais velocidade, principalmente naquela reta oposta. Ou não sei se seja na reta oposta, mas naquela retona lá. Depois daquelas duas sequências de pilha pra direita mais fechada. Ah, senhores. Recomendo demais. Tanto o... O autódromo. Tanto a pista. Quanto o carro. Os dois são lindos. E essa combinação aqui fica sensacional no acerto que passa. Eu não sei com quantos quadros por segundo eu tava. Provavelmente eu não tava com 90, mas tava liso. Eu tive que tirar algumas configurações gráticas pra tentar aqui de 90. Mas eu acho que não foi possível. De qualquer forma, tá bem tranquilo pra rodar a realidade virtual no Oculus Rift. Mas, senhores, mais uma vez obrigado pela audiência. Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve mais um vídeo aqui na garagem do YouTube, beleza? Ah, e vou deixar o link pra você baixar tanto a pista quanto o carro na descrição desse vídeo. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.